E consagrando o coração da Virgem Maria, a cheia, a plena do Espírito Santo, rezemos Ávia Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, glorioso São José, rogai por nós. Ei, gente, vocês estão tímidos hoje? Ah, nossa, sério? Ai, que luxo, quem mandou você sentar? Uma mulher alinhada está pronta para o combate a hora que for necessário. Estenda suas mãos nas várias direções deste lugar, onde você quiser, nós vamos iniciar consagrando este evento, consagrando a cidade de São Paulo, consagrando o Brasil a Jesus. Deus, estenda nas várias direções, vira para frente e vira para o lado, porque na tua mão tem poder, tem unção, tem força. Onde houver uma mulher necessitada nesta hora de direção da oração que move o céu e move a terra. Ela será alcançada porque um exército se levanta agora em nome de Jesus. Portanto, Senhor, invada as casas, adentre nos hospitais, Senhor, nas penitenciárias, toque todas as cidades do estado de São Paulo. Senhor, entra nas biqueiras, toca nos prostíbulos, entra nas igrejas, ó Deus, toca os lares, mulheres que foram abandonadas pelos seus esposos. Jesus, começa a mover o mundo espiritual em favor da terra. E nós somos esse exército que o Senhor chamou nesta tarde, a nos colocar na brecha em favor de mulheres que estão totalmente caídas, enfraquecidas, entristecidas. Nós oramos com a autoridade que nos foi confiada pelo Espírito. Começa a preparar o teu mover da linguagem e do Espírito. E nós seremos profetizas eleitas da casa de Israel nesta hora. Declarando que o Senhor é poderoso e Ele faz. Riela suriela baracanta rexololorealas. Recoturiala baracanta rexololorealas. Põe força na tua voz. Põe força na tua voz. Levanta mulheres, Senhor. Mulheres sofridas. Mulheres abusadas sexualmente. Mulheres que estão sofrendo com adultério. Mulheres prostituídas. Mulheres em estágio de drogadição. Mulheres com depressão. Levanta Deus. Levanta Deus para o louvor da tua glória. Levanta Deus para o louvor do teu nome. Que mulheres no estado de São Paulo e em todo o Brasil sejam levantados agora. Porque um exército, um exército que está debaixo das dobras do manto sagrado da Virgem Imaculada. Se levanta agora e nós declaramos para o inferno ouvir. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. E a tua oração, a tua oração está salvando mulheres. Olha, Senhor, por aquelas mulheres que enfrentam câncer. Olha, Senhor, por aquelas mulheres que estão com diagnóstico totalmente distorcido. Olha, por mulheres que querem engravidar. Olha, por mulheres que querem casar. Olha, Senhor, por aquelas que passaram por um divórcio recentemente. Que os santos anjos venham. Que a Virgem Imaculada venha. Que São José venha. Ora, mulher. Ora. Porque no campo espiritual, a vitória já é nossa. No poder do nome de Jesus. E os santos anjos venha. E as santos en Deus. O tal e do nome de Jesus. Percad wancu trás. Deus te abençoe. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado e adorado sejas tu, pela vida de cada mulher que aqui está. O Senhor levantou mulheres com poder e autoridade nesta tarde. Para calarem a boca do inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda ao Deus que você serve. Aleluia. Aleluia. Um dia eu li, e eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, nessa cidade. Eu li que cinco mulheres mudaram a história de uma cidade. Então, nós podemos mudar a história do nosso país pela força da oração. Bendito seja Deus. Traça o sinal da cruz sobre a sua testa. Consagra ao Senhor os seus pensamentos. Traça o sinal da cruz sobre os teus olhos. Consagra ao Senhor a tua visão. Traça o sinal da cruz sobre os teus ouvidos. Consagra ao Senhor a tua audição. Traça o sinal da cruz sobre os teus lábios. Que ele te dê boca de profetiza eleita da casa de Israel. Traça o sinal da cruz sobre o seu coração. Que ele venha guardar as suas emoções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Agora o nosso encontro vai começar. Bendito seja Deus. Pode tomar o seu assento com a graça de Deus. Ave Maria. Ave Maria. O tema da pregação é o tema do evento. A mulher sábia edifica a tua casa. Aí eu fui buscar várias referências para eu pregar. Só que Deus começou a construir algumas coisas muito diferentes no meu coração. E eu fui pegando alguns tópicos. Fui escrevendo, mas eu só finalizei a pregação ontem. E aí o Senhor dizia assim. Jesus é muito lindo, né? Como que uma mulher poderá edificar a tua casa? Se o templo que eu constituí nela, para mim, não está edificado. Eu não posso edificar a minha casa. Eu não posso edificar o meu lar. Eu não posso edificar a minha família. Eu não posso edificar um marido, um namorado, um filho. Se eu não sou edificada. E eu comecei a buscar vários, mas vários contextos para a gente trabalhar. E claro, a gente vai falar da edificação da casa. Mas é porque antes de edificar um lar, a mulher precisa edificar o templo. A morada para Deus estar. É muito lindo nós dizermos hoje que a gente quer edificar a nossa casa. Mas você consegue identificar quando você está edificada. Quando os seus comportamentos, eles começam a ser alterados. Nenhuma mulher conseguirá edificar o que está fora, se ela não edificar o que está dentro. E às vezes a gente olha para o nosso lar, para a nossa família, e a gente começa a questionar. Senhor, por que é assim? Por que é desse jeito? Mas a gente não procura olhar para nós mesmos. É necessário que a gente faça uma avaliação de quem nós somos de verdade diante de Deus. Ah, você é pregadora, que linda. É, mas eu não presto. E eu não falo isso como eu não presto mesmo, eu não valho nada. E se eu não pedir a Deus a graça e a misericórdia, eu volto a ser a mulher velha. Por isso que antes de edificar a casa, eu preciso edificar o templo. E o templo sou eu, porque o meu corpo é templo onde Deus habita. Os meus comportamentos, eles estão alinhados com a vontade de Deus? Quais são os seus princípios e valores? Porque hoje a gente acha tudo normal, principalmente nessa era da internet. Eu fiquei vendo uma cantora famosíssima aí, que é grande empreendedora. Não posso tirar o mérito dela, que é uma mulher inteligente. Inclusive também ficou aí no Spotify em primeiro lugar. Mas nada que essa mulher faz tem a ver comigo. Inclusive a parte do empreendedorismo. E muitos cristãos estão olhando e enaltecendo. Mas tudo que ela faz por trás, mancha o nome daquele que eu adoro. E se ela mancha o nome daquele que eu adoro, ela não serve como referência pra mim. Quais são os meus princípios? Sabe por que você tem que lembrar de princípio? Vamos fazer um paralelo? Se eu penso em edificação pessoal, e eu posteriormente pensarei na edificação de um lar. Se os meus princípios e valores, eles são edificados, quando eu estiver dentro da minha casa, também haverá edificação. Vou dar um exemplo pra você. A mulher sabe edificar um lar. Eu lembro da minha mãe. Eu posso estar onde for. Eu posso dormir numa casa, posso dormir num hotel, posso dormir num alojamento. Eu sempre vou entender que eu acordar, eu estendo a cama. Eu sempre vou entender que o banheiro que eu uso, se não sou eu que vou limpar, porque se fosse eu que fosse limpar, querida, aí que eu não ia sujar mesmo. Mas se tem outra pessoa que vai limpar, eu zelo pra que quem chegar pra limpar, encontre algo decente. Porque quem vai limpar o banheiro que eu usei, poderia ser meu pai, minha mãe, minha irmã, minha tia, minha amiga, poderia ser você. Aí a gente pensa em edificação do lar, quando a gente não consegue usar um banheiro público e fazer o xixi dentro do vaso. Porque a gente tá pior que homem. Eu entro em banheiro feminino, eu tenho nojo. Eu gostaria de ir no banheiro de vocês hoje. Ah, não vai não? Porque aqui a gente tem um bando de mulher no espírito e um bando de porca. Aí a gente quer falar de edificação de lar, quando a gente não tem princípio, pra fazer um xixizinho direitinho no vaso. Pode coçar a cabeça mesmo, que eu só tô começando. Eu lembro da minha mãe falando comigo, lavou o cabelo, tira o cabelo do ralo. Principalmente eu, com a cabeleira que eu comprei, paguei caro. Consequentemente, pertence a mim. Quando eu vou desembaraçar o cabelo, eu junto. Mas o seu banheiro não é só seu? É. Só que quem limpa o banheiro da minha casa, nem sempre sou eu. Porque eu tô sempre viajando. Então, o meu princípio e valor de quem edifica a vida de quem mora comigo, é fazer com que a vida de quem mora comigo se torne mais fácil e prazerosa. Eu não dificulto a vida dos meus. Eu facilito a vida dos meus. Então, antes de edificar, casar. Seja mulher edificadora nas pequenas coisas. Alguém faz um favor pra mim, vai no banheiro feminino, tira fotos e traz pra eu ver. E da próxima vez que for intervalo, eu vou junto. Sabe por que que eu falo isso? Vocês acham graça, eu acho triste. Eu tava no aeroporto esses dias. Entrei num banheiro feminino. E vi a pessoa que veio limpar. E eu vi ela com lágrima nos olhos, porque o que a pessoa fez naquele banheiro, eu falei, em casa ela não faz. Então, eu tô dizendo de princípios e valores, que são coisas pequenininhas. Porque a gente quer, transforme minha casa, ó Senhor. E ele fala, como que eu vou transformar tua casa externa, se a interna tá toda torta? Princípios e valores. Quer edificar tua casa, família? Sem os seus temperamentos estarem alinhados? Ah, Alessandra, qual é? Você é colérica? Qual é que eu sou? Mexe pra você ver. Mas eu tô domesticada. Vocês lembram quando eu pregava antes? Porque Jesus! Por que Jesus! Vocês lembram, gente? Olha a finesse hoje, porque Jesus... Edificará tua casa, aleluia! Dura cinco minutos, mas ó... Não é? Eu falava, por que que eu era assim, Senhor? Um monte de gente não gosta de mim porque eu era assim. Por que que eu não podia ser igual a minha irmã Cris? Tão fina, tão elegante. Ela é o tipo de gente fina, elegante, sincera, minha irmã. Eu já chegava igual um trovão. E o Senhor disse pra mim. Faltava domar. Eu falei, por que tu não me fez assim, domada? Elegante. Educada. Ele fala, por que é processo? Eu comecei a ver que num período de transformação pessoal, a minha casa ficou mais leve, porque eu estava mais dócil. Ai, ai. Eu era adolescente, aí eu conheci... Sabe quando você conhece a pessoa, você fala assim, ai, gatinho linda, ai, vou te pegar. E eu, quando falava que ia pegar, eu pegava mesmo. Aí, eu falava assim, ele vai ser meu. Só que assim, até que nem foi lá, rolou uns beijinhos e tal. Mas, quando eu falei com ele, eu falei assim, que você pensa que ele nunca mais voltou? Ele foi embora. E eu não sei porquê. Aí, as pessoas diziam, você assusta os homens. Eu falei, tudo frouxo. Um bando de homens frouxos. Até que um amigo meu, homem fino, cavaleiro, educadíssimo, ele disse assim, uma mulher alinhada em Deus, precisa ter a docilidade na alma. Eu falei, mas ele me ensinou, porque os homens podem edificar a vida das mulheres. E aí, quando eu entendi o chamado de Deus para mim, eu tenho natureza forte? Tenho. Eu sou posicionada? Só. Escreveu ou não leu o palco meu? Não. Só às vezes. Mas a docilidade do meu temperamento colérico, ninguém acredita. Eu consigo conversar com docilidade. Eu trato os meus colaboradores com docilidade. Eu negocio com docilidade. E a minha família agradece. Se o seu temperamento ainda não está totalmente na presença do Senhor, você não tem competência para edificar lá. Entendeu, querida? Ah, mas você é colérico. Então, vamos lá para as maceiras das fleumáticas e melancólicas. Lá no fundo, vocês não estão escutando, não, gente? E por que vocês não falaram? Bocó. Vou pregar com o microfone na boca, assim, ó. Ah, mas a colérica, nossa, a sanguínea, a sanguínea começa as coisas, não termina nada. Só começa. A fleumática é só o sangue de Jesus para dar vitória. E a melancólica, porque é introspectiva. Aquela pessoa que traz tudo para dentro de si e não fala nada, ela mata o outro que convive com ela. Então, você começa a colocar os seus temperamentos na presença do Senhor, para que você seja edificada. Para quando o teu filho, a tua filha, o teu marido olhar para você, eles não vão pensar assim, vai na igreja rezar para quê? Eles vão dizer, bendito seja Deus, que ela foi para a igreja. porque hoje é uma nova mulher, no poder do nome de Jesus. Entende isso? Você consegue entender isso? A mulher que está edificada internamente, ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. E quando você sabe o que você quer, o que você não quer, fica claro. Como é que você vai edificar lar? Se você não sabe para onde vai. Se você não tem posicionamento. Se você não tem coragem de dizer não, para aquilo que precisa ser não. Sim, é para aquilo que tem que ser sim. E não, é todas as vezes que precisa ser não. Porque o teu filho vai precisar de não. Teu marido vai precisar de não. Teu pai e tua mãe vão precisar de não. E esse não, não é o não da tua vontade. É o não do alinhamento do Espírito que te ensina. Hoje, não. Mulher que não sabe se posicionar, não pode casar. Você vai criar seus filhos como? Você vai corrigir seus filhos como? Ah, mas nesse tempo não pode corrigir filho. Vá! Ah, não corrige não para tu ver. E parem de tratar filho como coleguinha. Filho é filho. O seu posicionamento, é essencial para a edificação da tua casa. Mulher que não é posicionada em si mesmo, nunca será posicionada dentro do teu lar. Você quer uma... Um exemplo. As pessoas que falam comigo, elas são muito doidas. Eu tenho quase certeza que eu também sou. Porque elas chegam para mim e falam assim, eu vou te contar um negócio. O que você acha? Então veio uma mulher elegantíssima me contar que o marido dela tinha proposto a ela levar uma terceira pessoa para o leito conjugal. Mas como ela o amava demais, ela aceitou. Eu de cara perguntei, e aí? Rolou foi o quê? Foi homem ou foi mulher, meu filho? Uai, estava me contando, eu perguntei. Ela falou, não, sabe? Ele disse que a gente precisava apimentar a nossa relação. Gente, eu já imaginei um vidro de pimenta malagueta. E a minha cabeça só ficava o vidro da pimenta. E eu olhando para ela com uma cara séria e a pimenta malagueta na minha frente. Porque, na boa, se você não se posicionar como mulher de Deus, você vai aceitar qualquer coisa que vai profanar o altar que é a tua cama. A relação sexual de um homem e de uma mulher é a adoração a Deus. Por isso, faça de acordo com a vontade de Deus. Quer apimentar? Passa a pimentinha lá e manda ver. Vai ficar tudo apimentado. E aí Ah! Vocês gostaram? Levanta a mão pra mim Quem vai testar quando chegar em casa? Se alguém testar, me compra Então, voltando pra pregação O problema dessas freiras, do fregisso, do récid, me chamam pra pregar Quem tava no Young Free 2019? Freigilson disse É você que vai falar sobre sexualidade Eu falei Ai, depois ele falou A gente não pode colocar isso na internet Eu falei, não, né, maluco? Vamos continuar Como que você vai edificar o teu lar E que você vai dizer pros teus filhos Acho que essa pessoa não é boa companhia Vai dizer pro teu marido, pro teu namorado, pra quem quer que seja Não é boa companhia Quando você mesma não sabe escolher suas amizades E é muito importante a mulher saber que ela precisa ser edificada Porque na edificação Na sua edificação pessoal Você consegue afastar Satanás da tua vida Quem sim Quem não Quem nunca E quem nunca mais Existem pessoas que passam pela nossa vida Pra não voltar Nunca mais Como você vai edificar teu lar Se a tua boca é fonte de maldição e não de bênção E a palavra do Senhor diz que não jorrará Dois tipos de água da mesma fonte Ou será uma água amarga Ou será uma água boa Mulher que não tem a boca alinhada a Deus Ela destrói pessoas Exemplo A gente tá preparando O primeiro congresso pra casais HMDP O pau vai quebrar, gente Porque eu prego pros homens, prego pras mulheres Prego pros homens, agora eu vou pregar pros casais E vão pregar aberto Fomos orar pra um casal Ele chegou A culpa é dela Ela chegou A culpa é dele E ficou aquele Rafinha, amor da minha vida Como é que tá o Bento? É porque eu sou assim, gente Prosseguindo Aí A culpa é dela A culpa é dele E ela virou no meio da conversa E disse assim Mas ele sempre foi um inútil E eu disse Mas por que você casou com o inútil? Porque eu não casaria E eu disse pra ela Você está Aprisionando a vida do seu marido No mundo espiritual Porque o que sai da tua boca Para a vida dele É só maldição Você tem um marido Que você libera com a palavra Então se ele não é lá Assim Muita benção E se você casou com um Pereba O problema foi seu Por não saber escolher Mas ele não precisa ser um pereba Pra sempre Porque uma mulher é edificadora Ela vai travar a batalha certa Do jeito certo Ela libera palavras no mundo espiritual E todas as palavras que saem da tua boca São chaves capazes de abrir e de fechar Então você vai dizer Satanás Se até hoje você tentou Travar a minha vida Através do meu marido Hoje você perdeu Porque se levanta hoje A mulher da autoridade Eu sei que ele é fraco Eu sei que ele é frouxo Eu sei que é um pereba Mas eu gosto dele Mas eu nunca mais Eu só vou falar pra Jesus em pensamento Frouxo Mas Em voz alta Eu vou falar valente, guerreiro Poderoso Não dá pra edificar Família Quando você não se edifica Porque nós trazemos pra nossa vida Maldições E nós fazemos votos secretos E nós liberamos coisas Que são totalmente contrárias A vontade de Deus pra nossa vida Ah, porque eu estou assim Ah, porque eu sou assado Ah, porque ninguém vai me querer Você acha que eu estou preocupada Em todo mundo me querer? Não estou Nunca tive Eu sabia Quem eu queria Que me quisesse E eu ia neles Eu já contei Empregações Mas vou contar de novo aqui Gosto de ver uma mulher Eu gosto dela Que ela chegou pra mim chorando Porque ela teve três filhos Aí estava com celulite Eu falei, filha Eu nunca tive filha Eu tenho celulite Você está no lucro Eu tenho estrio Eu falei, eu perdi 32 quilos Na enfermidade do pulmão 32 Eu fiquei cadavérica Meu marido Meu marido me deprecia E aí eu começo a me autodepreciar Ele me chama de gorda Ele me chama de barrigudo E eu estou olhando Meu lado colérico foi subir E eu pensando Você está morta? Ele me chama de tantas coisas Aí eu tive uma ideia Falei, deixa eu ver Uma foto Ah, do seu marido E eu já pensando Que ia chegar o Henrique Cávio E eu ia falar Uh, delícia Gente Quando ela Me mostrou a foto Pensa num bichinho De matar com pau A distância Tipo Gente Eu olhei e falei É, seu marido? É Inclusive Ele está meio traído Eu falei Não Gente Quem pegou? Pensei a solução Para ela Eu a perguntei Se na casa dela Tinha um vidro Um espelho grande De corpo inteiro Ela disse Tem sim Eu falei Ótimo Quando seu marido Sair do banho Tu vai pegá-lo Pela mão Vem cá amor Vai colocá-lo nu Na frente do espelho E vai começar A pontuar Para ele Os defeitinhos E os defeitóis E ela falou Vai funcionar Eu falei Pede Nossa Senhora Antes que vai funcionar Minha mãe Falou assim Você é muito doida Se esse negócio DBO Eu falei Dá não Passou um tempão Nem lembrei da mulher Mas fui pregar Em João Mulebate Ela estava com ele Eu falei Aquele é o bichinho De matar com pó Gente Aí Ela veio até a mim Oi Alê Falei Oi E na minha cabeça É o bichinho De matar com pó O bichinho De matar com pó Meu marido Está aqui Para pedir oração Para você Que mineiro fala assim Eu falei Ah é É menina Depois daquele dia do espelho Ele deprimiu E sabe por que Que eu estou te contando isso? Sabe por que Que eu estou te contando isso? Você não vai edificar teu lar Enquanto você não souber O valor que você tem Vai ter celulite Vai ter gordura localizada Vai ter estria Mas vai ter mulher inteira Na presença de Deus E o homem que te amar Vai te amar Do jeito que você é Bom Bom Eu rezei a primeira vez Para o bichinho Falei com a minha intercessora Vem comigo Porque eu vou rir Aí ela falou assim Eu te monto Eu pus a mão Na cabeça dele Eu comecei Senhor Cura o bichinho Não consegui atender Porque eu pequei Ai meu Deus Ai ai Tá E vocês falam Que eu sou uma mulher de Deus Até hoje Eu guardei a foto Lá no computador Porque eu penso assim Nossa Ele falava isso dela? Mas Enfim Quando você não está Bem resolvida Em você mesma Você não consegue Estar dentro de uma relação Para ser bem resolvida Sabe por que Que eu estou te falando isso? Porque a criação Dos teus filhos Depende das resoluções Da tua alma Sabe por que? Eu tenho 1,81m Caos 41 Eu sou negra Com traços negróides E aí O Luiz Caldas Eu era novinha Tinha uns 10 para 11 anos Lançou aquela música Olha Negra O negão Começa a gritar Vai aí Para que? Para passar batom Aí tinha uns meninos Muito santos Na esquina da minha casa Cantaram essa música Para mim Eu nem conhecia Voltei para minha mãe Falei assim Mamãe Oh O Diniz Cantou essa música Para mim Ela falou assim Sabe o que ele quis dizer? Que você é linda Que você é maravilhosa Eu olhando para a cara dele Não está acreditando Muito não Eu falei O tom que ele cantou Não foi isso? Ah Mas se você olhar Para minha mãe Pensa numa mulher Bem resolvida consigo mesma Ela chega Para mim E para as minhas irmãs Ela destrincha Realidades No mundo espiritual Com tanta sabedoria Com tanta perspicácia Ela não deixou Que eu colocasse No meu coração Que ser negra Ia me diminuir Eu sei Que para todas as negras Que estão aqui Não é fácil Mas nós temos Deus E porque nós temos Deus Nós somos lindas Na presença do Senhor Uma mulher bem resolvida Cria filhos Bem resolvidos Para a glória de Deus Amém, igreja? Aí a gente quer edificar a casa Cura meu marido Senhor Aí toca meu filho Toca, Deus Aí ele fala assim Mas não toquei nem você As nossas resoluções pessoais Nos ajudarão Irmã, você chegou Você vai cantar para nós As nossas resoluções pessoais Faz com que a gente Seja diferenciada Não é? Não é? E aí Um dia As coisas não estavam Muito bem para mim Então Eu comecei a malhar De manhã De tarde E à noite Pensa numa nega De um corpão Era eu Onde eu passava Era E eu falava Ai, que delícia Porque eu era Mais ou menos Convertida Eu era e não era Aí minha mãe Eu adorava Um tomara que caia As marquinhas Assim De queimada E a minha mãe Falava assim Alessandro Eu tenho orado Para o teu Tomara que caia Cair em nome de Jesus Que mãe que fazia, gente? Falei Você não está abençoada, filha Você precisa ser convertida, mamãe Ela falou Eu te criei Você cresceu Sendo de Deus Você está Querendo atenção No teu corpo Porque alguma coisa Está mal resolvida Dentro de você Falei Eu mal resolvida? Imagina Um dia Saiu eu para trabalhar Trabalhava num banco Aquela roupa impecável Alguém já deve ter ouvido Mas é Deus Ouvido assim Nessa pregação Eu saí com aquela roupa impecável Tomara que caia Dos ganchinhos Debaixo do sovaco Joguei o casaco Aqui do lado Uma bolsa Um óculos Todo elegante Para andar de bus E eu estava Lá no ônibus E o tomara que caia Fez Irmã Eu vou Só que do jeito que ele desceu Ele subiu Aí E eu desaforada Tinha um cara sentado Olhando para mim assim Eu olhei para ele Falei Você nunca viu o peito Ele falou O seu não Para mim no ônibus Trocador Motorista O E.T. de Varginha Todo mundo tinha visto Juntei aqui Debaixo do sovaco Porque eu não conseguia Fechar o ganchinho Desci arrasada Peguei um táxi Chorando Cheguei na agência Serginho falou assim Alei, o que aconteceu? Você está triste hoje? Nada não Falei Deus Eu nunca mais pego aquele ônibus Na minha vida Deus Mas peguei E o triste foi saber Que o rapaz Mora no meu bairro Até hoje Então, portanto Quando eu o vejo E por que eu estou te contando isso? Porque a gente Quer edificar As nossas filhas E os nossos filhos Quando a gente Não trocou As vestimentas Da nossa alma Externa Mulher Cria o seu filho Não pra olhar A mulher da rua Como objeto Mas pra ele olhar A mulher da rua Como ele olha pra você Com respeito E dignidade Então as mulheres Que são mães De meninos Criam homens Edificados E eu louvo a Deus Pela oração Da minha mãe Porque eu não era santa E esse tomara que caia Ter caído E eu cheguei em casa Contando Porque eu sou dessas Comigo não tem esse negócio De mentir Não falei Gente, eu peguei o ônibus Tomara que caia Caiu minha mãe E falou Glória a Deus Você é besta? Claro que não A edificação Do lar É extensão Da sua edificação E a edificação Da tua casa É uma extensão Da edificação Do mundo Portanto Quando nós somos Edificadas Onde a planta Dos nossos pés Tocar Será consagrado Ao Senhor Porque não é Qualquer mulher Que está pisando É a eleita É a escolhida É a ungida É a preparada Pelo Senhor Que está chegando Alguém tirou a foto Do banheiro Pra mim? Sério Não, eu estou pedindo De verdade Eu quero que uma mulher Vai lá no banheiro Agora E tira a foto Tá difícil? Já limparam? Tá limpinho? Não tem problema não Nós vamos fazer xixi Todas juntas Você quer que o Senhor Limpe a tua casa De adultério De drogadição De vícios De mentira De miséria Quando você vai Num banheiro público Você suja Tudo com aquilo Que não deveria sujar Como é que Deus Pode fazer uma obra Se você vem instruir O serviço de alguém? Portanto, eu estou dizendo Para as irmãs Isso acontece Quem já esteve comigo Nos congressos da Canção Nova Levanta a mão Não é novidade Para vocês Se o banheiro Estiver sujo Eu vou gravar vocês E vou dizer Não estão Não são do Espírito Porque essas irmãs Não são obrigadas A limpar a sujeira De vocês Aí a gente vai Para a segunda parte Da pregação Que está quase acabando A pregação Cheguem lá Quando é que Deus Reconhece A sabedoria De uma mulher Quando é que Deus Olha e fala Ela é sábia Ela não é tola Porque nós vamos chegar Na palavra Daqui a pouquinho Provérbios 14 Ela é sábia Quando você vai Para a presença Dele Dizendo assim Me ajude A melhorar Sozinho Não consigo Mais Eu sei Eu sou humana E eu só sei Errar Me ajude A melhorar Me ajude A melhorar Sozinho Eu não consigo Mais Eu sei Porque sozinhas Nós não conseguimos Mas com a graça De Deus Nós conseguimos E talvez você Está pensando Por que eu estou Passando tanta dificuldade No meu casamento Ou por que que eu não casei ainda Ou por que que não deu certo Porque você não está Edificada para o processo Lembra do propósito Que o Frei Gilson Falou mais cedo Ele colou a minha pregação Que eu sei Eu conheço esse Frei Há muitos anos Quem não tem um propósito De alinhamento Em Deus Não sabe Obedecê-lo A mulher é identificada Como sábia Pelo Senhor Porque ela obedece A Deus Porque ela é Conduzida Por seu Espírito Suas atitudes Vontades E comportamentos São alinhados Aos atributos De Deus Quem obedece A Deus Não age Na precipitação Sabedoria Quem ama Ao Senhor Ouve as suas Ordenações Não é pra ir Não é pra fazer Não é pra ser assim A sábia Ela não faz Porque ela faz Ela faz Porque ela é Conduzida Pelo Espírito E é assim Que Deus A identifica A mulher sábia É totalmente Temente Ao Senhor Quer um exemplo? Ana A mãe De Samuel Ana viveu Uma coisa Muito dolorosa Eucana Era apaixonado Por Ana Só que Eucana Tinha outra esposa Que era Fenena E Fenena Deu a luz Gerou filhos Ana Não, Ana Era estéreo E Fenena Provocava Ana Falava assim Nossa Ele até gosta De você Mas sou eu Quem dou filhos Pra ele Um dia Ana vai ao Templo E ela entra No templo E ela chora Na presença De Deus Ela começa A balbuciar As dores Do coração Dela Ela não foi Discutir Com Fenena Mas ela Se sentiu Humilhada Totalmente Irritada E tinha Muita dor Na alma Dela Mas mesmo Assim Ela foi Ela foi Pra presença Porque mulher Que é sábia Ela não vai Bater boca Dentro de uma Situação Ela busca A instrução De Deus Pra que quando Ela abrir a boca Ela mova o céu Mova a terra E cale o inferno Ana chega Diante de Deus E ora Eli Que era o sacerdote Estava lá olhando Pra ela E falou assim Essa mulher Tá bêbada Quando ela sai Ele diz assim Pra ela Vai curar Tua bebedeira Ela diz Não meu senhor Eu não estou Bêbada Eu estava apenas Derramando Na presença Do meu Deus As dores Do meu coração A palavra do senhor Vai dizer Em 1 Samuel Capítulo 2 No cântico de Ana Ela diz assim O senhor Me tira De um monturo De esterco E me dá Aqueles que se assentarão À mesa Com os reis Samuel Foi o grande profeta De Israel Ele ungiu Saul Ele ungiu Davi Um homem marcado Pela presença Que nasceu De uma Estéreo Se a Estéreo Fosse lá Ô Fenena Vai cuidar Da tua vida Fenena Não tive filho Mesmo não Mas estou bem Resolvida E daí Ela sabia Que não estava Ela foi Para a presença E orou Como que você Vai ter autocontrole Dentro da tua casa Se você não tem Autocontrole Na tua vida Pessoal A sábia Ela tem poder Para governar E é o senhor Quem a Instrui a isso Edificadora Mas em contrapartida A gente tem algumas mulheres Que não foram Para a presença Pega a mulher de Ló Nem nome a mulher Não tem A bíblia fala Que é a mulher de Ló Como é que essa mulher chama? Ah Você é a mulher do Flávio Não Eu sou a Alessandra Nem é Flávio não Gente Tá bom? Senão vocês começam A colocar na internet Tá rolando o clima Entre Alessandro e Flávio Eu nem conheço Nem sei A mulher de Ló Recebeu uma ordem Não olhe para trás Não olhe para trás Não olhe para trás Ela desobedeceu E ela foi curiosa Olhou para trás Virou estátua Como que uma mulher Vai edificar tua casa Se ela ainda Tá presa no passado Se ela ainda Não liberou perdão Se ela ainda Não deixou para trás Tudo que aprisionou Você só consegue Edificar a casa Quando você é livre Aí vem outra Também não tem nome Mulher de Jó 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 passando Tudo o que ele passou Ela olha para ele E fala assim Amaldiçoa O teu Deus E morre Ela queria Ficar livre da dor Não há culpa Porque ela perdeu Todos os filhos Todos os bens Perdeu tudo Mas a mulher Sábia Ela não joga Para baixo Aquele que já Está para baixo Ela vai dizer Está doendo Segura na minha mão Vamos juntos A gente vai vencer Isso no poder Do nome De Jesus Isso é mulher Sábia Amém? Dá uma cutucada Em quem está do teu lado E fala Acorda minha filha Seja sábia Querida Vou continuando Aqui Dalila Dalila Presunçosa Sedutora Está cheia de Dalila Querendo pegar seu marido Ele pode ser um bichinho De matar com pau Mas se você pegar A espada do Espírito Tu já vai mirando No pescoço Mexe Dalila Mexe Dalila Derrubou um homem Que era forte Fisicamente Mas era fraco Internamente Recebi Esses dias Uma pessoa Para atender Ela disse Estou namorando Um homem casado Mas ele vai deixar A esposa dele Para ficar comigo Que negócio Ele é um homem Que faz tudo Para mim Quero só falar Uma coisa Para vocês Vou usar O linguajar Você não vai Para a internet Não né Irmã Agora não vai Se vai Corta Minha filha Se eu pegar Lá no YouTube Da vida Esse negócio Eu vou processar Essas irmãs Mentira Sabe Sabe qual Massageia 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 o ego Da gente Aí o que acontece Com a mulher Que não é edificada Na casa Interna Porque é muito Vida E que reluz É ouro Tem coisas Que chegam Só para você Ser testada O quanto de maturidade E sabedoria Você tem Não se iluda Com pote de chantilinha Eu nem vou comer mais Chantilinha Abre a tua palavra Comigo em Provérbios 14 Vou dar uma cortada Porque tem quatro folhas Aqui para eu pregar E não vai dar tempo Não pode Porque tem Adoração Provérbios 14 Olha a voz Da pessoa A palavra diz assim A sabedoria Das mulheres Edifica a casa A insensateza Destrói Com as mãos Quem anda Pelo caminho reto Teme a Deus Despreza O que Entrilha Uma senda Infame Na boca Do incensato Está a vara Da soberba Quanto aos sábios Seus lábios Os protegem Essa leitura De provérbios Ela é um soco Na minha cara E no meu estômago Tolo Tolo Perde Por falar Demais Tolo Perde Por contar O que não Deveria ser contado Mas o sábio Guarda no coração Leva para a presença Busca a instrução Se forma em Deus E vai tocar A promessa Amém Igreja Então Quais que são As virtudes Das mulheres De hoje Primeiro Ser sábia Se você não Tem sabedoria Peça-a E o Senhor Te dará Em abundância Primeiro Tiago 5 A mulher Sábia Tem discernimento Atitude Posicionamento Possui um coração Iluminado Por Deus Se o coração Está iluminado Por Deus Não tem potinho De chantilly Que nos faz comer Aquilo que não vem de Deus A gente pode até ver Que é bonito Mas o cheiro O faro Nos faz identificar O que presta E o que não presta Isso serve para você Nas suas escolhas Isso serve para os teus filhos Nas amizades Isso serve para o teu marido Nos negócios que ele faz A sábia Quando abre a boca Não é só mais uma chata Falando Todo mundo para para ouvir A chata falando Ela fala 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 A sábia abre a boca Na hora certa E todo mundo para para ouvir Sabe por quê? Teu tomara que caia Vai cair E caiu E outras coisas mais Que não dá para contar aqui Porque se eu for contar Tudo que minha mãe falou Sobre mim Jesus A mulher sábia Possui iniciativa Nós não fomos criadas Para prostração Para paralisia Para ficarmos como mortas Nós fomos criadas Para iniciativa Levanta Toma atitude Faz alguma coisa Sacode essa mulher Que está do teu lado Manda ela acordar Pode sacudir Sacode Acorda irmão É uma mulher capacitada A ir e a fazer Porque antes de ir e fazer Ela foi na presença Ela buscou as ordenações Agora ela vai lá e executa Ai eu procrastino muito Ai tudo que eu começo Eu não termino Não vem da sabedoria Você não precisa ter Grandes talentos Você precisa ter disposição E ser disciplinada Muita gente talentosa Perde-se no caminho Mas o disciplinado Vai alcançar Qualquer coisa Na presença de Deus Porque é disciplinado Amém? A mulher sábia Tem vida de oração A mulher sábia Comunica As suas intenções Não adianta Ter sabedoria Como é que O teu marido Vai saber Que você não gosta Quando ele Deixa a tua Olha a minha olhada E diz A sábia vai falar Meu amor vem aqui Come here baby Please Vem, vem, vem Tá vendo essa toalha Toalha você tá vendo O marido O marido você tá vendo A toalha Vocês se completam Pega a toalha amor Vem Vamos lá fora Tá vendo o varal Ó varal Toalha Marido Agora de pendura A tola Eu já falei Eu não gosto Que da toalha Não é assim gente Nessa casa Tudo Eu Eu me mato De trabalhar Tudo Aí a noite Vai pra igreja Vem Espírito Santo Ele fala Vou nada Você vai gritar Comigo Igual você fez Com o seu marido Entendeu não Se você não falar O que você gosta E o que você não gosta Ele não vai saber Criatura Como Eu tenho uma amiga E o marido dela Chamava assim Oi denguinho Ela ficava Possessa E ela falava Eu odeio isso Fala pra ele Não Ele vai ficar Amagoado Filha Se você não falar Pra ele Vai chegar um ponto Que na hora Que ele falar Ô denguinho Tu vai dar um soco Na cara dele E o dia Que ela falou Ele riu Falou Ó Tá bom Eu te chamo De amorzinho Ela falou Melhor Você precisa aprender A se comunicar E quem não sabe Se comunicar Não sabe ouvir Sua casa Pode estar precisando De que você Pare e ouça Se os filhos Precisam Que você pare e ouça Mas como você tem Problema de comunicação Você também não consegue escutar E quem não consegue escutar Não traz soluções viáveis Pra dentro de casa Amém? Oi, irmã Deixa eu passar Dez minutos Essa parte É importante Porque a mulher Sábia É zelosa E se estivesse agora Uma máquina assim Sobre nós Como seriam as nossas calcinhas Hoje? Depilação tem dia, gente? Você tá rindo muito Eu tô achando Que não tá, não Eu tenho que ter zelo Com as coisas de Deus Eu tenho que ter zelo Com as coisas de Deus E você não é coisa de Deus Não, filho? Seja zelosa Com você Com seu corpo Com a higiene Né? Como eu sempre falo Nós não precisamos Carregar Uma floresta amazônica No nosso corpo Tenha zelo com a tua casa Tem gente que você chega na casa Eu gosto de entender Quem é assiado Vai na cozinha e no banheiro Quando você abre um armário Se ele grudasse na tua mão Cloque É porque alguém Que não limpa a casa Se você for no banheiro Da pessoa Eu entro nos banheiros assim Edificação da casa Tem a ver com cuidado Com a administração É dever da mulher Administrar o seu lar Ah, eu não faço nada Eu não nasci pra fazer nada Levanta a mão pra mim Quem é casado Com bilionário aqui Só tem pobre mesmo Você vai lavar, querida? Vai lavar? Vai passar? Vai cozinhar com amor? Eu não faço um miojo Para os meus filhos Minha maior recordação Era eu chegar da escola Para assistir o sítio do pica-pau amarelo E quando eu abri o portão da minha casa Eu sentia cheiro de bolo no forno Eu entrava Tirava a roupa E já estava na cozinha Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Recordação da minha mãe Sendo zelosa Com a minha casa Você pode chegar na minha casa agora Impecável Você pode abrir o meu armário agora Se quiser peço foto Impecável Isso não é mérito meu É mérito de uma mãe Que com princípios e valores Edificou a minha casa E porque ela edificou Eu sou assim Tenha zelo Eu não nasci para lavar cueca de marido não Vem se eu lavo cueca de marido A cueca dele não Não lava cueca do marido Mas faz coisa pior na rua Isso é gravíssimo A mulher que tem zelo Ela sabe administrar sua vida E sabe administrar sua casa Ela sabe quando comprar Como comprar Onde é supermercado Qual o preço Tá mais caro aqui Tá mais barato ali Ah, hoje nós não vamos comer carne Até porque Deus me livre Carne virou um trem de luxo, né gente? Então nós comemos frango Mas aí se não der nós come ovo E se não der nós bebe água Mas ela prepara A mãe prepara Vamos fazer uma omelete gostosa? O filho come omelete Pensando que tá comendo filé mignon Porque foi a mãe A mãe Quando ela é zelosa O filho quer voltar pra casa Ele fala Eu vou na casa da minha mãe Ele pode casar Ele fala Eu vou comer a comida da mamãe Porque a comida da mamãe É muito gostosa Só que a nora Fica desesperada Que é que esse infeliz Viu na comida da mãe dele Que ele não viu na minha É o amor Seja zelosa Em todo o tempo Amém? Deu pra entender a pregação? E aí, você é sábia, querida? A mulher sabe É amorosa No namoro A gente é assim Ô, meu amor Ai, que saudade de você Ai, casa O que é que é? Só me chora Me chora Me chora Filha, você tem que amar O que você escolheu Você quis casar Quem é casada E levanta a mão Gente, todo mundo Em São Paulo Casa Seja bem-vinda ao clube, querida Tá tudo bem Seja amorosa Ame aquilo a tudo Que você se propuser a fazer Mulher sábia Tem amor naquilo que faz Se vai lavar a roupa Lava com amor Vai fazer arroz Faz com amor E faz soltinho Porque Deus me livre de arroz grudento Pelo amor de Deus O adorno de uma mulher Tá escrito em 1 Pedro 3, 3 O vosso adorno Não consiste em coisas externas Mas na personalidade Que se esconde no vosso coração Marcado pela estabilidade De um espírito Suave e sereno Coisa preciosa Diante de Deus O Senhor exorta as mulheres A todo e qualquer procedimento Ame Eu não aguento mais olhar pra cara desse marido Você escolheu Você escolheu Ninguém colocou uma arma na tua cabeça Pra casar com o seu marido Colocou, gente? Colocou? A gente tá rindo aí Foi? Com a arma? Sério? Ai que horror A mulher sábia É a recompensa Para o homem Que teme o Senhor Talvez você ainda não tenha sido recompensa Na vida do homem Que tá na sua vida Porque você ainda não é sábia Ela é recompensa Para a sua família E para uma geração Amém? Eu vou pedir pra você Parar com o teclado Que eu vou cantar Você não vai saber Tocar o que eu vou cantar E eu também não sei Entrar no que você vai tocar Ela veio me ajudar Mas não vai fluir Porque eu não sou cantora Igual a irmã Igual aqui Não sei fazer isso não Mas vou cantar Porque eu sou dessas A mulher sábia Não cai em ciladas De satanás Porque ela tem o poder E a capacidade De desmascarar Toda a trama do mal Deu pra entender? Vocês podem até Ter achado engraçado Mas o pau tá quebrando Pro nosso lado E Deus hoje Vem nos corrigir Nós precisamos Ser mulheres sábias E edificadas Para o louvor Da glória De nosso Deus Se pessoas Tiverem que sair Da nossa vida Saiam Mas que prevaleça A vontade de Deus Que é boa Perfeita E agradável Eu quero ser uma mulher Transformada Quero ser Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher Que ia ser uma mulher Que ora Cheia do poder de Deus 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 Eu quero ser uma mulher Que adora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu não vou nem orar com você Que eu vou aproveitar A carona da adoração Para orar na adoração Pode ser? Fica de pé Em nome de Jesus Prestou a pregação? Dá uma espreguiçada Eu vou cantar uma musiquinha secular Mas não é para manchar vocês não Viu? Irmãs Não precisa ficar arrepiando não Que eu cantei lá no Padre Jonas Posso cantar aqui também Quando a gente é bem resolvida Os meninos vão preparar Vocês são bons de tom Vai lá gente Sobe rápido Vocês estão Vocês fugiram das pregações Eles são tudo traumatizados Com as minhas pregações Aquele ali quase morreu da última vez Coitadinho E eu peguei Eu não peguei pesado Não peguei Já peguei mais pesado Quem tem uma vida É circular, hein? Fica em paz Respira Quando você é bem resolvida Você não tem vergonha De viver e ser feliz Amém? Viver E não tem vergonha E não tem vergonha De ser feliz Cantar Cantar E cantar E cantar A beleza de ser Uma eterna pregação Eu sei Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor E será Mas isso não Em pé Sou bonita Fala isso pra você Sou bonita Sou bonita Mais uma vez Mais uma vez Viver nas palmas Viver Peguei no tom errado Mas vocês cantam Cantar E cantar E cantar A beleza de ser Uma eterna aprendiz Ah, eu sei Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor E se Canta alto pro inferno Eu vi Eu sou bonita Mais uma vez Eu sou bonita E aplauda O nosso Deus Deus abençoe Gente